Eu não sei Eu sinto exagerado Meu filho, entra! E aí? Beleza? Quem é você? De onde foi que você veio? Eu sabia, mas eu me esqueci. Oi, eu sou o Jonas. Nós somos a dupla pimenta. Eu sei. Como que você sabe disso? Não sei. Eu só sei que eu sei. Não, obrigado. Eu tenho que salvar o pouco de dignidade que me resta. Você tá andando com a gente agora, amigo. Dignidade não tem nada a ver aqui. Eu aceito a carona. Claro, pode subir. Isso já era. Bem-vindos ao meu mundo. Missão. Muito bem, Harold. Você salvou o alpinista. Missão cumprida. Ninguém se feriu e todos estão seguros. É bom ver você, Thomas. Bom trabalho, Harold. Obrigado, senhor. Mas foi um pouco difícil pousar aqui, senhor. É por isso mesmo que Sodor precisa de um novo centro de resgate. Um lugar espaçoso e adequado para ajudar as pessoas em apuros. Seu heliporto será ali, Harold. Música Esse território é meu. Entenderam? Música Eu nunca mais quero ver vocês andando por aqui. Música Seja bem que desce. Música Seja bem que desce. Ei! Chu! Sai! Vai fora! Chu! Sai fora! Sai! Ah! Para! Desça! Tchau! 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 Tchau!